Ele deve ter ido atrás do duende Mas eu acho que ele não iria sem isto É, talvez o duende conheça o lado grudento dele Foi uma aranha da Oscorp que deu pro Peter os poderes dele O Osborn pode considerá-lo um filho Não se preocupe, a S.H.I.E.L.D. vai cuidar de tudo Espera aí, o que é isso? Tá tudo bem com você? Espera um pouco, olha, problema resolvido Quantos uniformes ele tem? Esse não é o Homem-Aranha Quem mais anda por teias? Ih, caramba, é um simbionte Venom? Esse não é o Venom É um simbionte sim, mas... Não, Peter! Esse é mais espinhoso que o outro Tem mais violenta Acho que é cafeína demais Ou o duende melhorou a fórmula original Não, Peter! Para Eu que fiz isso? Não, eu não fiz isso Eu disse pra parar Sabe quem eu sou Nós éramos o Venom, temos uma ligação Isso mesmo Somos amigos, nós somos uma família É isso aí, Harry Estamos dominando Você está dominando Nós somos uma família E vamos terminar Isto de uma vez Por todas Terminar? Harry, não, peraí, peraí Vou resolver uma rixa de família E vocês cuidem do Nick